Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Ambrosim e esse é o canal Apolo Fisioterapia e neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como ventilar pacientes com DPOC. São algumas dicas pra você não cometer nenhum erro na hora de ventilar seu paciente com DPOC. Eu vou pedir pra você também curtir esse vídeo, se inscrever no canal e é claro, aperta o sininho pra receber notificações de que nós lançamos novos vídeos aqui no canal Apolo Fisioterapia. Vamos lá então pessoal, vou falar então com vocês um pouquinho sobre a ventilação mecânica no paciente com DPOC. Todo paciente que nós vamos fazer a ventilação mecânica, obviamente que teremos que conhecer os conceitos básicos de ventilação mecânica. Então, aqui né, esse vídeo não vai trazer as informações básicas de ventilação mecânica, nós vamos falar especificamente de DPOC. Então eu te convido aí a assistir os outros vídeos que a gente tem aqui no nosso canal falando sobre ventilação mecânica básica. Eu fiz uma semana de ventilação mecânica aqui no canal também, onde eu abordei sobre os conceitos básicos de ventilação mecânica, então eu te convido a seguir aí, a assistir esses vídeos aqui no nosso canal, tá bom? Te convido também, aproveito a você se inscrever no canal e também a você me seguir aí nas redes sociais no arroba Professor Alexandre Ambrusim do Instagram, que lá eu trago várias informações sobre o canal Apolo Fisioterapia e sobre a fisioterapia respiratória de forma geral. Beleza? Dá essa força aí pra gente, que vai ser muito legal pra gente fazer a fisioterapia crescer. Muito bem, então o vídeo de hoje, como eu disse pra vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente precisa saber pra ventilar bem um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. De início, eu gostaria de deixar muito claro aqui pra vocês que o fisioterapeuta, ele não deve ventilar uma doença, né? Ele deve ventilar, a gente deve considerar a avaliação funcional que a gente faz do paciente. Então, muitas vezes, o paciente tá lá dentro da nossa unidade de terapia intensiva e o diagnóstico médico vem como paciente DPOC. Agora, eu preciso ter a capacidade de avaliar esse paciente e ver se ele tá se comportando de fato como um paciente DPOC. Será que ele é um paciente obstrutivo, né? É lógico que a história desse paciente, que ele foi tabagista, uma história de DPOC vindo lá diagnosticada, é interessante a gente ter atenção porque eu vou tomar alguns cuidados pra não gerar obstrução, não piorar obstrução, não gerar hiperinsuflação nesses doentes. Mas existem muitos casos em que esses pacientes não estão se comportando como pacientes hiperinsuflados. Você pega o raio-x desse paciente ou mesmo a medida de mecânica que a gente observa ali que não tem sinais de obstrução, não tem sinais de hiperinsuflação. Ele não faz autopipe, não tem aumento de resistência, o raio-x dele não tem sinais de obstrução. Então daí, essa é a dica principal pra qualquer patologia, qualquer doença que eu for tentar ventilar ou qualquer doença que eu for abordar em ventilação mecânica, ok? Muito bem, pra gente dar início aqui na nossa conversa, eu vou... opa, passou dois... opa, voltamos... isso aí. Pra gente dar início, eu vou rapidamente aqui, não é uma aula de DPOC aqui, mas eu vou rapidamente falar com vocês a respeito da patogenia do DPOC. Eu já dei uma aula aqui só sobre DPOC, tem também vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas especificamente eu quero lembrá-los, eu quero chegar por que o meu paciente acaba tendo obstrução. Então vamos lembrar aí, o principal fator de risco pra desenvolvimento do DPOC é o tabagismo. E o tabagismo, o uso crônico aqui do cigarro, ele acaba gerando algumas alterações. Dentre essas alterações, uma delas que a gente pode citar é a hipertrofia e a hiperplasia das glândulas produtoras de muco. Essas glândulas, quando crescem em tamanho, elas começam a gerar secreção, produzir secreção em grande quantidade e de má qualidade. Então essa grande produção aqui de secreção, ela acaba acontecendo, o aumento da produção de secreção. Associado a isso, a gente tem o que a gente chama de aumento do índice de rede. O aumento do índice de rede, nada mais é, ou o próprio índice de rede, é a relação entre a espessura da parede brônca e o tamanho dessas glândulas. Ou seja, eu tenho glândulas maiores em relação ao tamanho da parede. Então eu acabo tendo uma parede hipertrófica, um aumento, uma hipertrofia dessa parede brônca. Tudo isso, então, desse lado, desse esquema que a gente fez aqui, né, desse lado aqui a gente já teria uma explicação por que eu tenho broncoconstrição nos pacientes com DPOC. Aí, além disso, né, além da hipertrofia dessas glândulas gerarem aumento da produção de secreção, A hiperplasia e hipertrofia da glândula também levam a uma alteração no batimento dos cílios e na quantidade dos cílios. E mesmo, né, e também, né, o próprio tabagismo diretamente vai acabar gerando uma diminuição do batimento ciliar. Lembrando que os pacientes com DPOC ou os pacientes tabagistas, as pessoas que fumam, elas apresentam imediatamente após o uso do cigarro, diminuição do batimento ciliar. Imagine, então, essa utilização crônica do cigarro. Então, o DPOC acaba tendo perda, perde cílio, perde batimento ciliar, o que junto com o aumento da produção de secreção, eu tenho uma diminuição do clearance mucociliar. Então, batimento ciliar diminuído com muita secreção, diminuição do clearance mucociliar. E aí, consequentemente, o que eu acabo tendo? Eu acabo tendo tanto a bronco-constrição, que é a diminuição da luz brônca por constrição da musculatura lisa-bronca, decorrente dessa alteração do índice de rede, e também a bronco-obstrução. Ou seja, a luz brônca tem uma quantidade grande de secreção na luz brônca, e aí eu acabo levando a isso chamado de bronco-obstrução. Então, isso explica o porquê meu paciente tem limitação ao fluxo aéreo. Lembrando que a limitação do fluxo aéreo do paciente com DPOC é uma limitação expiratória, porque durante a inspiração eu tenho a ação dos músculos respiratórios que vão insuflar corretamente o pulmão, e vão conseguir fazer com que o ar entre, porém eu tenho dificuldade de exalar esse ar. Outra coisa que é importante a gente lembrar aqui em relação ao DPOC é em relação ao diagnóstico. O diagnóstico se dá pelos sintomas, então tosse, espectoração e dispneia é muito comum, especialmente nos pacientes com DPOC que desenvolvem em maior porcentagem a bronquite crônica. Então a tosse e espectoração é muito comum. Já a dispneia pode ser comum tanto ao enfisema pulmonar como à bronquite crônica. E normalmente está associado a um fator de risco, pode ser o tabagismo, em torno de 80% dos casos, 90%, isso pode variar de estudo para estudo, mas a maioria dos pacientes com DPOC foram expostos ao tabagismo, porém eu posso lembrar que existem outros fatores, como fatores ocupacionais, ou até mesmo poluição intra ou extra domiciliar, que também podem desenvolver, gerar, desencadear a fisiopatologia do DPOC. E o diagnóstico, é importante que dentro do diagnóstico nós tenhamos aí uma espirometria, que vai avaliar justamente, quantificar o grau de obstrução que esses pacientes estão apresentando. Esse é um raio-x típico de pacientes com DPOC. Aqui, na verdade, nós temos um paciente que tem ainda uma cardiopatia, ele está aqui com o marcapasso externo, mas só para lembrá-los, o marcapasso interno, mas só para lembrá-los que aqui nós temos então a retificação da cúpula diafragmática, então a retificação dessa cúpula me diz que o diafragma não tem uma contração adequada, o aumento dos espaços intercostais, uma hipertransparência e normalmente o mediastino dos pacientes com DPOC é um mediastino mais estreitado. Como eu falei no início desse vídeo, nem sempre essas alterações, elas acabam sendo, estando presentes no paciente com o diagnóstico de DPOC que chegou lá na UTI em quadro de insuficiência respiratória. Sendo assim, a gente tem que fazer uma avaliação funcional. Se eu pegar um raio-x e esse raio-x por acaso tiver uma hipotransparência e um paciente hipoventilado pela minha avaliação radiológica ou mesmo pela ausculta ou outros parâmetros, é importante eu considerar a avaliação funcional na hora de decidir como ventilar esses doentes. Muito bem. E qual seria então a indicação da ventilação mecânica no caso de um paciente com DPOC? Lembrando assim, quando pacientes que... Seria importante, considerando que o paciente com DPOC ao ir para a ventilação mecânica são pacientes que têm dificuldade de ser retirado, é sempre importante eu tentar ventilar esses pacientes de forma não invasiva primeiro. Lembrando que a não invasiva eu tenho que escolher qual técnica, se vai ser um CEPAP, se vai ser um BIPAP. Lembrando que se esse paciente é hipercápnico, eu preciso garantir ventilação. Então pensem bem se o CEPAP seria suficiente. O fato é que mesmo usando e tendo indicação a não invasiva, uma parte desses pacientes acabam falhando. Então 25% dos pacientes podem falhar na não invasiva. Então seria indicado a ventilação mecânica invasiva. Ou outras contraindicações da ventilação não invasiva, quando está contraindicado, eu vou indicar diretamente a ventilação mecânica invasiva. Aqueles pacientes que falharam, aqueles pacientes em que eu já cheguei, ele já chegou no serviço em insuficiência respiratória já franca, portanto fazendo uma acidose importante, uma hipoventilação importante, esse paciente diretamente vai ser indicado a ventilação mecânica. Agora, a hipoxemia, a gente sabe que DPOC, ele é um hipoxêmico crônico. Eu tenho que tomar cuidado no uso da oxigenoterapia, porém, porém, as hipoxemias que começam a não ser revertidas, tanto pela terapia de oxigenoterapia ou pela ventilação mecânica não invasiva, e aí entendam reversão, é manter uma saturação lá entre 80, 90, no máximo 92% para o paciente DPOC, e aí você volta lá na fisiopatologia do DPOC, o paciente com DPOC, ele é um paciente que ele precisa de uma certa hipoxemia, senão eu posso, inclusive, piorar a hipercapnia dele se eu reverter totalmente essa hipóxia. Então, aqueles pacientes em que não responderam bem as minhas técnicas de oxigenação para levar para essas metas que eu acabei de falar para vocês, também estaria indicado, então, a ventilação mecânica invasiva. Com quais objetivos? Então, aquele paciente que cansou, eu tenho lá o objetivo de repousar a musculatura respiratória, tentar minimizar os efeitos da hiperinsuflação, lembrando que quanto maior a frequência respiratória do paciente que está entrando em insuficiência respiratória, mais difícil vai ser de ele exalar, e aí ele vai piorar a hiperinsuflação. Então, eu acabo gerando um ciclo vicioso aí, onde o paciente aumenta a frequência, dificuldade de exalação, aumenta o CO2, aumenta a frequência, mas ainda levando, então, ao paciente entrar em falência respiratória, né, e mais por conta dessa hiperinsuflação. Então, eu consigo, se eu souber ventilar o paciente, minimizar os efeitos da hiperinsuflação. Outro efeito, né, outro objetivo que eu espero é tentar corrigir a acidose respiratória. Vejam que aqui, e isso eu vou falar mais pra frente também, aqui a gente não fala de corrigir o PCO2, nós falamos em corrigir a acidose respiratória. Então, a acidose respiratória é corrigir pH. Se você quer saber um pouco mais sobre gasometria, como interpretar, tem vídeos aqui no canal também falando sobre gasometria e como corrigir isso, usando a ventilação mecânica, ok? Bom, uma dica, quando a gente considera a intubação no paciente com DPOC, é você entubar o paciente com cânulas mais largas, né, com maior diâmetro. Ou seja, deixar a via aérea desse paciente menos resistente. Por quê? Porque isso vai facilitar a aspiração de secreção e, principalmente, o diâmetro da cânula influencia diretamente na resistência da via aérea. Então, já que esse paciente é um obstrutivo, nós vamos tentar diminuir essa obstrução usando cânulas maiores. E, por fim, né, um último objetivo aqui, não menos importante, é otimizar o tratamento medicamentoso, especialmente quando a gente fala de uso de medicamentos inalatórios. A intubação orotraqueal pode facilitar, já que eu vou otimizar a ventilação, diminuir a hiperinsculação, e algumas medicações inalatórias, elas vão poder, então, ser otimizadas na sua utilização. Muito bem? E como ventilar, então? Então, pra ventilar esses pacientes, minimamente, nós vamos ficar aí 24 a 48 horas, esses pacientes ficariam em ventilação mecânica. E aí, sempre uma questão, né, uma discussão é qual modo ventilatório utilizar. Então, os dados que eu vou apresentar aqui é da diretriz brasileira de ventilação mecânica. nós, a própria diretriz e a nossa prática clínica sempre vai ser soberana em relação à decisão da modalidade. Então, o indicativo é usar VCV ou PCV de acordo com a familiaridade da equipe, de acordo com a monitorização que você sabe fazer a respeito desses dois modos. Então, não importa, não existe benefício de VCV em cima de PCV ou vice-versa. Aquilo que você melhor puder fazer. Bom, vejamos uma coisa. Se eu pensar nos conceitos importantes para os pacientes de POC, o conceito é ter tempo para expirar todo o ar que está sendo inspirado. Então, você consegue fazer isso tanto em PCV como em VCV. Então, aquilo que o paciente melhor se adaptar é o que você vai fazer. Existem, às vezes, indicativos de que o VCV seria melhor, porque eu controlo mais o fluxo INS, encurto o máximo tempo inspiratório, naquele volume que eu estou ofertando garantido, sobrando mais tempo para expiração. Porém, se o seu paciente não ficar confortável nessa modalidade, o PCV pode ser utilizado. Lembrando que o PCV tem fluxo livre, e aí o fluxo é importante porque o paciente pode estar com driver respiratório. Apesar de que, se esse paciente entrou em falência respiratória, ele precisa descansar no mínimo 24 horas. A gente tem que lembrar que não deve ficar muito tempo em ventilação mecânica o paciente com DPOC, haja vista que ele é um paciente de desmame difícil. Então, sedar e analgesiar esse paciente a fim de reduzir a produção de CO2 e ventilar ele melhor. A FO2 vai ser escolhida a partir da coleta de gasometria, a partir da oximetria de pulso, e aí temos como meta, de acordo com a diretriz, e aqui eu faço até um adendo, a meta está entre 92 e 95, de acordo com a diretriz, porém, eu indico pra vocês que essa meta fique no máximo em 92. Então, 90 a 92 em um paciente com DPOC é mais do que suficiente. Uma PO2 entre 65 e 80, vejam que não é normalidade. Bom, o volume corrente em 6 ml por quilo de peso, e nos modos, se você escolher os modos pessoais, fiquem atentos lá à monitorização do volume corrente, obviamente, porque eu não tenho controle desse volume. Bom, usando 6 ml por quilo de peso, quanto de frequência eu tenho que deixar? Então, a ideia é sempre deixar frequências abaixo da normalidade. Normal, quando você pega os indicativos de normalidade, em torno de 12 a 16 por minuto, a gente vai deixar frequências mais baixas. Com qual objetivo? Que sobre mais tempo pra expiração. O volume minuto, então, 6 ml por quilo de peso, multiplicado pela frequência que você vai utilizar, ele deve ter como meta, como a gente falou lá atrás, corrigir o pH e não corrigir o PCO2. Então, a correção gasométrica, ela vai se dar diretamente relacionada ao pH e não diretamente relacionada ao PCO2. É isso que a gente vai ter como meta. E mesmo assim, nem sempre eu preciso de um pH em 7,35 a 7,45. Eu posso aceitar pH um pouco mais acidótico, contando que isso seja, por exemplo, uma acidose acima de 7,2. Mas, enfim, a dica fica em pH de 7,35 a 7,45, independente da PCO2. Quando eu estou em VCV ou em PCV, obviamente que o que importa pra nós é a relação inspiração e expiração. Então, aqui a gente vai deixar uma relação menor do que 1 para 3, ou seja, 1 para 3,5, 1 para 4, 1 para 5, aquilo que você conseguir, com qual objetivo? Pra você deixar mais tempo de exalação. O que eu tenho que ficar atento, então? O fluxo, quando eu estou em VCV, quanto mais alto eu deixar o fluxo, melhor vai ser. Então, eu vou fazer aí, lembrando, né, que quando eu estou em VCV, o que vai determinar a relação em Z é a frequência que eu estou utilizando, o volume e corrente que eu estou utilizando, e o fluxo que eu estou utilizando. Então, se eu deixei uma frequência de 12, um volume e corrente de 500 ml, qual é o fluxo que me permite deixar essa relação em Z menor do que 1 para 2? 1 para 3, perdão, menor que 1 para 3. 1 para 3, 1 para 3,5 e 1 para 4, ok? Então, aí o fluxo vai ser cada vez, quanto mais alto, melhor vai ser. Eu dou a dica aqui, né, deixar a onda de fluxo quadrada. É uma onda de fluxo que vai ajudar eu a controlar melhor esse tempo de inspiração, deixar esse tempo mais curto. Porém, lembrando que se o meu paciente estiver fazendo frequência, eu posso gerar algum tipo de alteração de sede de fluxo. E aí vale a pena a gente monitorizar as curvas de pressão, as curvas de fluxo para ver o que está acontecendo aí. E nas aulas de monitorização a gente retorna sobre esses assuntos. Bom, quanto ao PCV, a gente tem que lembrar de pôr uma pressão de distensão em que eu consiga, junto com o tempo INS, zerar o fluxo inspiratório. Então, para vocês, quando tiverem a oportunidade, vejam aí os gráficos de as aulas de monitorização, mas eu vou desenhar aqui rapidamente só para que vocês saibam. Então, qual que é a ideia? Então, se eu pegar lá um gráfico de fluxo-tempo, o fluxo vai acontecer, depois a ideia é que eu consiga zerar esse fluxo. Então, eu tenho que dar um tempo suficiente de inspiração para que eu consiga ter esse fluxo aqui em zero. E aí, obviamente, né, não deixar esse fluxo muito tempo zerado, mas sim já permitir uma expiração. Essa aqui é a ideia. Isso é sinal, né, ao chegar o fluxo aqui até zero, é sinal de que a pressão de distensão, ela está chegando até os alvéolos e, principalmente, que seu tempo INS é um tempo INS considerado adequado, né, que vai ser uma questão bastante interessante. Como escolher o tempo INS? Bom, a relação INS de menor do que 1 para 3, ela tem o objetivo de minimizar o alto PIP. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para frente. Bom, e o tempo INS? Vejam que o tempo INS, né, considerando tudo isso que nós falamos até agora, a relação INS-ES, perdão, frequência respiratória e relação INS-ES, a gente vai ter uma ideia de como ficaria esse tempo INS. Então, por exemplo, se eu deixar de 8 a 12 respirações por minuto, eu teria a tetote de 7,5 a 5. Basta eu pegar 60 e dividir por 12 e por 8, e aqui eu teria o meu tetote. Se eu tô falando de uma relação de 1 para 3, para que eu tenha, né, relações de 1 para 3, pelo menos, eu teria que pegar esses valores aqui e dividir por 4. E aí eu tenho aqui, então, mais ou menos o tempo INS. Então vejam que não é um tempo INS pequeno que o paciente DPOC precisa ficar. O que ele precisa é ter, apesar de quanto... Ele tem que ter bastante tempo exalatório, mas ele precisa, obviamente, de tempo pra ventilar. Ele precisa ventilar pra justamente a gente corrigir a acidose respiratória que ele tá apresentando. Bom, a gente tem que sempre focar no DPOC em minimizar as hiperinsuflações, já que, minimizando, eu vou evitar o barotrauma, eu vou diminuir repercussões hemodinâmicas e, assim, evitar os aumentos de trabalho respiratório. Pra isso, monitorização gráfica do gráfico de fluxo-tempo, que é o maior indicativo que o paciente tá hiperinsuflando ou fazendo, né, o auto-PIP. Basta, então, considerando essa colocação, eu observar se a exalação, ela está chegando, ela está sendo total. Em outras palavras, observem aqui, né, eu tenho aqui nesse esquema retirado de um artigo, aqui em vermelho, eu tenho uma exalação total. Já em amarelo, o paciente não exala totalmente e aí já inicia uma outra inspiração. Fatalmente, isso levaria a uma expiração incompleta, levaria ao auto-PIP. Como combater, então, o auto-PIP? Vamos lá. Então, se eu estou em VCV, como é que eu sei que o paciente tá fazendo auto-PIP e como combater? Então, o que eu tenho que fazer quando eu estou em VCV? é monitorizar a pressão de platô. Quando eu faço alguma coisa e eu observo que a pressão de platô diminuiu, é sinal de desinsuflação. Caso isso não aconteça, né, aconteça o inverso, o aumento da pressão de platô, hiperinsuflação. Então, mantenho meus valores fixos de volume, de frequência, de fluxo e vou monitorizando o meu paciente. Conforme eu tenho lá, a queda da pressão de platô é sinal de desinsuflação. Já quando eu tenho aumento, é sinal de que eu posso estar hiperinsuflando. Então, PIP. Quando eu ponho um... Vou gerando o auto-PIP, eu vou acabar elevando a pressão de platô. Quando eu inseri, né, quando eu oferto o mesmo volume. E no PCV, qual que seria a dica? O que eu tenho que monitorizar? Lembrando que já que eu... No PCV, eu tenho pressão controlada, o volume que vai ter que ser monitorizado, assim como lá no VCV, eu monitorizei pressão. Então, aqui, ó, eu vou monitorizar o volume corrente exalado, né, o volume exalado, e vou ver. Quanto menos volume está saindo, é sinal de que está ficando mais volume lá parado. Isso é sinal de hiperinsuflação. Por outro lado, se eu aumentar o volume exalado, eu tenho um quadro de desinsuflação. Ok? Então, quando eu quero desinsuflar, aumento de volume se eu estou em PCV. Eu tenho que ver, observar se o volume está aumentando. Quando estou em VCV, eu tenho que olhar se a minha pressão de platô está caindo, pra ver se eu estou desinsuflando. Bom, Outros fatores que eu posso pensar aí para o combate ao autopip, ou até mesmo assim, a importância de tudo isso pra nós, é que você, então, tentar deixar o paciente nas ventilações assistidas e espontâneas. Isso também ajuda a combater. Alguns pacientes, quando estão fazendo autopip, eles vão acabar apresentando as sincronias na hora de fazer o disparo. Então, é importante eu deixar o disparo a fluxo, porque o autopip dificulta o disparo à pressão. E existe um conceito de que, se eu puser o pip extrínseco em torno de 85 do autopip, eu já estou combatendo o autopip. E pra finalizar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o desmame do paciente. do DPOC. O paciente com DPOC, ele tem uma dificuldade importante de desmame ventilatório. Então, é importante eu, o mais rápido possível, começar a ventilar esse paciente em PSV, em ventilação com pressão-suporte. Não deixe pressão-suporte muito alta, porque a pressão-suporte muito alta vai dificultar a ciclagem. Então, eu tenho que pensar sempre aqui, no fluxo de ciclagem, como que vai ficar a porcentagem de ciclagem. Pressões elevadas, levam a piora na interação paciente-ventilador, portanto, a sincronia. E olha o que ele leva. A autopip, que é uma consequência que a gente já falou anteriormente. Então, quanto menor o tempo ins, melhor. Então, a gente sugere aí, não deixar uma porcentagem de ciclagem muito baixa, né? Então, normalmente, num paciente não DPOC, eu deixaria 25% de ciclagem. aqui sugere-se, então, que deixa entre 40% e 60%. E mais do que isso, se vocês puderem observar lá, tanto a curva de fluxo, para ver se ela está se zerando na expiração, o que indicaria não formação do autopip, eu também sugiro que você fique de olho, se o paciente não está fazendo uma sincronia chamada de overshoot de saída. Ok? Quando você vai regular a pressão suporte, e assim também quando eu vou regular a pressão controle, né? No PCV, eu devo pensar no raise time. Deixar um raise time mais elevado. O que significa isso? Deixar um fluxo inspiratório mais rápido, indiretamente. Então, deixar uma rampa mais curta. Uma rampa de pressão mais curta sobra mais tempo para sustentar a pressão suporte ou pressão controle e sobra tempo para expirar. Esse é o princípio básico da ventilação mecânica no paciente com DPOC. Quando a gente fala ainda de desmame ventilatório, a gente tem que lembrar que o DPOC, ele se beneficia muito da ventilação mecânica não invasiva. Então, conforme eu vou fazendo os testes de respiração espontânea, e esse paciente pode até mesmo falhar em alguns testes, eu tenho que lembrar que no caso do DPOC, mesmo que ele fale em algum teste de respiração espontânea, vale a pena tentar estubar mesmo que você não tenha critérios, e aí você vai fazer o que? A chamada ventilação mecânica facilitadora. Ele falhou, mas eu vou fazer, vou estubar mesmo assim e tentar colocar ele em VNI facilitadora. Quer dizer, mesmo sem critérios, eu estubo e espero, né, e vejo se eu consigo mantê-lo ali fora. Haja vista que o paciente DPOC tem dificuldade mesmo de desmame. Caso, né, você não tenha segurança em fazer a facilitadora, aí a gente entra em conceitos gerais de desmame ventilatório, né, que é aquele desmame chamado simples, o difícil, ou até mesmo o desmame prolongado. E aí, né, os pacientes que vão para o desmame, né, ou os DPOCs, eles podem ainda usar a VNI profilática, aquela que eu faço, ele acabou de ser estubado, eu faço mesmo, ele teve critério, mas eu vou fazer mesmo que ele não apresente nenhum sinal, ou mesmo a curativa, se o paciente está apresentando alguma falha de estubação. Né, então, esses são dicas, né, para que você consiga conduzir a ventilação mecânica do paciente com DPOC, até que você chegue num ponto de fazer o desmame, que é o que a gente está passando agora aqui para vocês nesse vídeo, ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo que eu estou lançando hoje aqui para vocês, um vídeo longo, mas um vídeo bem interessante, falando aí da ventilação mecânica no paciente com DPOC. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, façam comentários, compartilhem com os amigos, e até a próxima no nosso canal, o canal Apolo Fisioterapia. Abraço a todos.